Quinta ao vivo E a gente se vê Muitas vezes Atenção ouvintes Você que está acompanhando aí Muitas vezes a gente se vê assim Amargurado Foi isso? Isso Relatado aqui Desanimado Incomodado Com a vida prática Da igreja Ou seja Que vida prática é essa? A gente tem que rever Quem que está Vivendo Através de mim Se não estava bom E como será que eu estou vivendo hoje? Os meus dias Como eu tenho vivido os meus dias Nesse momento Da minha vida Com Cristo Nós recebemos aqui O habitar aqui Do ressurreto Nós temos o O filho Que quer se manifestar Através de nós Como relatou o Alfred Existe luz e trevas Como testemunhou Irmão aqui Que teve que ir lá Passar por uma situação Eu tive também Uma situação Assim drástica Na minha vida Fiquei também em coma Fiquei 20 dias Em coma induzido Também Entre a vida e a morte Vi Existe esse sobrenatural Para mim É fato Ocorrido Aconteceu na minha vida Assim como o fato Ocorrido na vida Do irmão aqui Do Alfred Então assim Quando a gente vem Às vezes as pessoas Até acham assim A gente animado Porque a gente Numa situação Dessa Quando a gente volta A gente tendo Um pouco mais De realidade Porque igual A carne pesa O pecado começa A se levantar E contaminar a gente De novo Mas lá no fundo A gente tem uma coisa Muito marcada Um impacto Um trauma Que gerou ali Uma realidade espiritual Que existe Deus E que existe uma essência Que aquilo ali está errado E que aquilo ali Pode gerar algo ruim Então veja Isso é através De um meio drástico Agora você Que está acompanhando aí Deus está dando Uma oportunidade Para você hoje Com esse bate-papo Para você não precisar Passar por nada drástico Porque eu creio Que se Deus Trouxe O Alfred de volta Me deu oportunidade Lá em 2009 Também Para a gente estar aqui Nesse bate-papo Que também foi Foi antes de começar O Quinta ao Vivo Então tem tudo a ver Com esse projeto De Deus também Na comunicação De levar A boa nova Para as pessoas Falar da obra única De Deus Isso é importante Hoje nós temos Um despertar espiritual Alô igreja Você irmão Irmã Para que a gente Venha através Dessa realidade Aqui hoje Testemunhada No segundo bloco É importante o bloco Para que você Venha A poder Em comunhão Com Cristo Desfrutar A partir de hoje Da promessa E aí deixa Para eu compartilhar Um pouquinho Como é que Como fazer Tendo aquele Aquela Teu sentimento De antes E hoje Pós evento Quantos meses fazem Já que passou Fazem dois Dois meses Então veja Praticamente Sessenta dias atrás Você estava desanimado Você estava amargurado É isso que tem que Vim E não é muito tempo É pouco tempo Sessenta dias É pouco tempo É quatro meses Quatro Foi dois de maio Em junho eu saí Em junho eu saí Quatro meses Quatro meses 120 dias 120 dias É pouco Quatro meses Seis meses Ainda é pouco Você vê que Tipo assim Quatro meses atrás Eu estava numa situação De amargura De desânimo Estou empurrando Com a barriga a vida Meu Deus do céu Quantos cristãos Estão assim hoje Exato Conversa com eles agora Fala para eles Para que não seja Dessa forma Não preciso passar Por esse sofrimento Por esse queimar Do Senhor Literalmente Eu até coloco assim Eu digo que Eu senti um pouquinho Do que Daniel sentiu Na cova Na cova E eu digo para os irmãos É quente É quente Mas Por amor Deus me deu um chacoalhão Aqui em Apocalipse Capítulo 1 No versículo 5 Diz assim Apocalipse Capítulo 1 Versículo 5 E da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito Dos mortos E o soberano Dos reis Da terra Agora que vem a parte importante Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou Nos libertou Dos nossos pecados Irmão Deus Jesus Veio para que? Para que a gente tenha vida E a gente tenha vida Em abundância Alegria Paz Sobriedade Mansidão Domínio próprio Esses são os frutos Esses são os frutos Do Espírito Do Espírito Que Deus me falou Amém Amém Deus já nos deu tudo Só que O que que aconteceu Comigo Eu tinha pego As coisas naturais As coisas materiais E Deus teve que fazer Esse chacoalhão Para me mostrar Que existe um sobrenatural Existe um espiritual Ele é real A gente não vê Mas a gente sente E no momento que eu disse Para Jesus Eu decido Irmão Irmã Que está escutando Decida hoje Decida hoje Deus quer uma decisão Qual decisão? Uma comunhão diária Contigo Todos os dias Ao amanhecer E ao anoitecer Tu tem que ter Uma comunhão com Deus Ele está dentro Ontem nós ouvimos Ele está dentro Amém? Ele não está fora Ele está dentro E aí eu comecei A olhar as coisas materiais Diferente O dinheiro Diferente Isso não tem valor nenhum E a gente vê como a gente anda No engano A gente é engolfado Enganado E a gente fica super valorizando Algo que não tem valor nenhum Não tem valor nenhum Nenhum E eu creio assim Que dentro desse propósito De ser por amor Eu creio assim Que vem a questão agora De a gente começar A olhar diferente Para o manual do fabricante Exato Porque como fazer então Tomamos a decisão O que fazer agora? Conta para nós Vamos para a mesa Para a mesa Vamos para o material Vamos para a palavra A palavra que liberta Né? E eu estou há 24 anos Eu fiz de casamento Esse ano De união E muitos me perguntam Mas é a mesma Eu digo claro É, graças a Deus A minha está com 20 Já Está com 20 E aí Nesses 24 anos Olha só Nós fizemos a obra junto Nós trabalhamos junto No secular E nós dormimos E acordamos junto Maravilha Aí tem homens Que dizem para mim Como é que tu aguenta? É Por amor a Jesus Ah, amei Né? É um mistério É um mistério É bom É muito bom E aí quando a gente Não está junto É experiência nova Parece que falta algo É É que nem quando tu tem que botar um casaquinho É Papai, faltou É o que a graça sempre me diz E aí Nós tivemos 30 dias Separados E eu pensava Essa foi a pior parte Essa foi a pior parte Eu pensava Como é que elas estão? Exato O que que elas estão pensando? Eu estou aqui impossibilitado Eu pensava isso da Marina também É Por causa dos filhos, né cara E aí um dia Quando eu voltei E eu tenho que me segurar Porque isso mexe muito Abre o coração Abre o coração Rasga Eu me lembro que eu entrei em casa A Sabrina me carregando no ombro Dá um zoom aqui, Matheusinho E O meu concunhado me carregando no outro ombro Razar E a gente teve um carinho Desses irmãos Da família deles Porque eles disseram Nós vamos ficar Vocês vão ficar na nossa casa Era num condomínio de luxo Com tudo do bom e do melhor Tu vê como Deus cuida de tudo É E eu faço questão A mãe dele falou Que vocês fiquem uns dias aqui Até tu ficar mais forte Logo que eu saí do hospital Logo que eu saí do hospital E a minha filha, irmãos Quanto? Ela Ela disse assim pra mim Pai Eu tava com saudade Até das tuas broncas E aquilo me Me quebrou Aquilo me demoliu Ali foi a paulada final Eu digo Senhor Jesus Quantos dias eu tô com ela Eu tô com elas E eu tô xingando Eu tô brigando Eu tô cobrando Dando petir Né? Sem motivo E ela disse Eu senti saudade Das tuas broncas E eu disse Senhor A partir de hoje Eu quero ser um pai diferente Amém Eu quero ser um marido diferente Em nome de Jesus Eu quero ser um vaso diferente É isso aí Amém? É É tremendo isso, né gente A gente vê Isso é algo fantástico A obra de Deus é esta E isso Dentro de um corpo Num processo Veja Em alguns casos Em alguns momentos No corpo que se chama igreja Igreja é igual a corpo Tá escrito E a esposa de Cristo Cristo é o cabeça Nós temos que ter essa visão de corpo Nem todos vão ser pastores Nem todos vão ser advogados Nem todos vão ser médicos E nem todos vão passar Por situações drásticas Em nome de Jesus Em alguns casos Alguns vão ser algumas coisas E outros Outras Então dentro de um corpo Existem muitos membros Né? E existem Né? Dentro desse processo De um complementar o outro Né? Algo superior Que governa E gerencia tudo isso Né? E a gente sabe que é Deus Né? E segundo Né? As escrituras Nós temos aí O manancial Nós temos aquela fonte Que jorra O manancial é Deus A fonte que jorra é Cristo E o rio Que é para por sobre a terra Por sobre a terra Né? Palmelhar Por sobre a terra andar Né? E aí vem a questão De qual o propósito De nós estarmos inseridos Como membros Do corpo de Cristo Na igreja De qual o propósito Né? De Deus ter colocado O filho unigênito Né? O primogênito Único Dentro do teu coração E do meu Né? Para a gente viver Murmurando Para a gente viver Reclamando Para a gente viver Enganado Não De jeito nenhum Então Deus Precisa Como o irmão compartilhou Ser liberto Né? E quem liberta É a verdade Né? Então Esse Esse clamor Né? É de Deus Né? Para todos nós Porque isso corta em nós aqui Nós passamos por situações difíceis Mas nós Né? Continuamos nessa luta Contra a carne Contra o pecado Né? Isso é constante Isso não para Né? Essa experiência Fica em marcada Daqui a 10 anos A gente lembrar de novo Se Jesus até nesse período Não voltar Nós vamos lembrar disso Né? Mas eu creio que O despertar hoje Para o povo de Deus Né? É para a gente Observar Né? E aí vem a questão De Romanos 12 Né? A questão Da renovação da mente A questão Desse entendimento De corpo De membros Né? Das virtudes Recomendadas Que é a prática disso Né? Tudo está ali no capítulo 12 De Romanos E a gente precisa Refletir sobre isso Né? Alfred Para que a gente Venha Né? Ter esse Entendimento De que Não é necessário Né? Não dá para entender isso Não quero entender Por que que aconteceu Como é que aconteceu Não quero entender Né? Olhe para o fruto Como bem disse O que Deus Que Deus está te dando E para de olhar Para aquilo que Deus Não quer que você tenha Hoje Mas pode ter amanhã Então aí vem a questão De como nós vivemos A partir Né? Desse dia Né? Como foi bem enfatizado Aqui pelo irmão A decisão Para que a gente Que Cristo Deu aquele carro Durações finais Nós passamos na frente E eu quero terminar Se você tem aí na tua cidade Desfrute aí do Pão de Judá Do aplicativo Pão de Judá Conecte-se à mesa Né? Desfrute aí Da Editora Vendo Sul Dos sites da Editora Vendo Sul Dos materiais da Editora Vendo Sul Né? Desfrute da Rádio TV Menorá Uma vasta programação Né? Que assim Você possa, né? Se alimentar E você possa Em nome de Jesus Orando a Deus Olhando com olhos espirituais Olhando diferente A partir de hoje Para a tua Bíblia Olhando A partir de hoje Diferente Para as mensagens Prestando atenção E dizer assim Eu quero isso Eu quero Eu quero Fala comigo Me transforma Me renova E aceita Como Deus vai fazer E confia Confia e entrega E o mais Ele fará Amém? Deus abençoe esse quinto ao vivo Um bate-papo no dedo Vamos ficando por aqui Deus abençoe a todos Amém Quinta ao vivo